MÚSICA E o meu pai me recomenda Enquanto eu saio de casa E o meu pai me recomenda E o meu pai me recomenda Não te metas com mulheres Que elas são pra cá fazer MÚSICA MÚSICA E a semana vou a erva Sou criado de servir E a semana vou a erva E a semana vou a erva E ao domingo vou almoçar E as tenho de reserva E a minha mãe mei balada Quando era pequenino E a minha mãe me embalava E a minha mãe me embalava E a moça dava um beijo E agora não me donava E agora não me donava E a minha mãe me ande E a minha mãe me e a maça E a minha mãe me e a mãe me ande E a minha mãe me ande